Retrospectivas nos finais do ano não são nenhuma novidade. É aquele relembrar o que se viveu em todos os setores da sociedade no ano que se aproxima do fim. E o futebol, o futebol não faz a regra. Mas apesar de estarmos ainda em novembro, hoje é dia 25, Sofá de Pobre resolveu fazer uma prematura para nos colocarmos um pouco dentro da realidade 2023, realidade da dupla adrenal e ficar fazendo não previsões, mas levantando possibilidades do que virá ainda. Pois embora o campeonato brasileiro esteja chegando na derradeira, tem muita água para rolar debaixo da ponte e promete ser um teste para cardíacos. O ano não Rio Grande do Sul começou trazendo realidades diferentes para a dupla adrenal. Na questão financeira, os dois chegavam com os bolsos vazios. O Grêmio, o Grêmio com um orçamento muito curto, visto que perdeu o faturamento devido a sua vida, a sua viagenzinha rápida até a Série B. Foi complicado. 2021, uma queda inesperada. 2022, uma campanha meia boca. E 2023, um início que prometia um ano, um ano longo e doído. Tinha que montar um time, um elenco, durante os jogos, durante as competições. Pois terminaram o ano em totalmente fragmentado. E com aquilo que possuía nos vestiários, certamente não iria longe. O Internacional trazia uma dívida bem maior. Não era só uma questão de orçamento anual. Não é segredo para ninguém que o clube vive uma das maiores crises da sua história e hoje é apontado como a segunda dívida entre os grandes clubes brasileiros. Só que, na teoria, a missão colorada seria mais fácil. Pois tinha o time pronto. Era o vice-campeão da temporada anterior. O Inter. O Inter já tinha um banquete montado. A torcida, a imprensa, todos acreditavam que seria um dos grandes do ano. Bastava apenas, lógico, alguns ajustes, acrescentar ingredientes. Então, o normal seria o que ele fez no início. Buscar no mercado sobras. Veteranos que estivessem querendo voltar para o Brasil. Jogadores desconhecidos que se destacaram em equipes menores. E investir na base. Tudo dentro daquilo que um orçamento controlado poderia bancar. Já o Grêmio, não. O Grêmio precisaria gastar, comprar e investir um dinheiro. Então, teoricamente, a dívida do Grêmio, no final do ano, iria aumentar. Pois ele terminaria com o caixa negativo. Gastaria mais do que o orçamento permitiria. Fechado o Inter, sabendo administrar, passaria um ano tranquilo, com conquistas e vendo a sua dívida cair um pouco. Pois é, a teoria, mas nem sempre teoria e prática, andam em linhas que se cruzam. O Grêmio iniciava a temporada com um novo presidente desconhecido, que não se podia, sabe, mensurar o que ia esperar. Mas ele chegou com um discurso, um discurso realista. Dizendo que estava numa fase de reconstrução, o orçamento era apertado e não prometia nada. Até mostrava metas, metas bem modestas. Com um pouco de sorte, chegar à final do gauchão e conquistar o título, o que seria complicado do tempo. Diante da diferença técnica que tinha na gangorra em comparativa com o rival. Na sequência, manter a tradição do clube em Copa do Brasil, uma boa participação. Ele imaginava que se chegasse às oitavas, estaria ótimo. Quartas. Quartas seria uma conquista surreal. Daí para adiante, então, sucesso absoluto na competição. Mas, na sequência, no desenrolar, foi visto com pessimismo. Primeiro, teria que encarar o Cruzeiro. O Cruzeiro de Belo Horizonte, que Ronaldo comprou, montou a SAF, subiu para a Série A sem problemas, tinha um bom time. Veio até a Arena no primeiro jogo. E o Grêmio era para ter saído, já eliminado, dentro da sua casa. O Cruzeiro dominou amplamente, criou chances em cima de chances. O goleiro grenista, tão criticado, foi o grande nome. 1x0 já estava bom. E aí, mais uma vez, surgiu Soares, que fez um golaço. E o jogo saiu para Belo Horizonte. Levando a decisão, empatada. 1x1. Mais uma vez, Soares. Soares, que foi a grande contratação, o grande nome, o grande golpe, a grande jogada de marketing. Foi algo, assim, sensacional. Porque, além de ter todo um prestígio, toda uma história, é um homem incrível. Ele conseguiu reacender o orgulho de ser galmista na torcida, que já estava bem desanimada, desconfiada. E levou o time ao título do gol, o grande internacional, que dizia desde o início, que o seu objetivo na temporada era a Copa Libertadores. Mas, por não ter adversários à altura, seria campeão do Rio Grande do Sul sem grande esforço. E, de quebra, ganharia a Copa do Brasil por ter uma equipe superior um patamar acima das outras. Essa era a forma de pensar. Mas, com a chegada de Soares, o Grêmio encorpou, de uma certa forma, a torcida voltou para o estádio. E o time terminou a primeira fase da competição, dando derreiro em todo o mundo, inclusive vencendo o Grenal, vencendo o poderoso adversário, que já não se mostrava tão poderoso. Porque aquele banquete, de alguma forma, o cozinheiro errou a mão. Então, já não estava na qualidade tão esperada. E os ingredientes baratos, em nada, ajudaram a solucionar o problema. A surpresa, o improvável Grêmio campeão gaúcho, E, na Copa do Brasil, eliminou o Cruzeiro, enfrentou, na sequência, o Bahia, seguindo até a semifinal, onde foi derrotado pelo Flamengo. Sem dúvida, uma bela e inesperada participação. Já o Internacional, que foi eliminado pelo Caxias, dentro de casa, no Gauchão, na Copa do Brasil, de uma forma surpreendente, mais uma vez em casa, perdeu, para variar nos pênaltis, e, uma coincidência ainda maior, se é que existe coincidência no futebol, para o América de Minas Gerais. Sempre o América, a velha toca. Calvário Colorado foi eliminado da Copa do Brasil e perdeu o Gauchão. O Grêmio, campeão gaúcho, e seguia na Copa. Mas, na verdade, todos os dois, bastava analisar, de uma forma um pouquinho racional, esquecendo o marketing, esquecendo o que a mídia tentava colocar. Inter, maior em tudo, melhor em tudo, é o favorito, o Grêmio vai lutar para se manter na Série B. Inter está sanando as suas dívidas, o Grêmio vai explodir o caixa. Apesar de tudo isso, a gente via os dois nivelados por baixo. Se comparados aos adversários, principalmente do eixo Rio-São Paulo, eram dois times comuns que não chegariam muito longe. E, a diferença maior, é que o Grêmio, até então, não surpreendia, mas também não decepcionava. Porque, dele, nada se esperava. Mas, ao Internacional, o Internacional já mostrava que poderia ser, sim, uma decepção, porque entrou, assim, o ano de uma forma de vamos ganhar tudo. Aí começam, Libertadores e Brasileirão. O Grêmio? O Grêmio, na sua campanha, mostra uma certa regularidade, até inesperada. Pois se acreditava que o seu campeonato seria fugir da zona de rebaixamento. Mas, sem muito alarde, ele somava pontos, sempre dizendo, um jogo de cada vez. A nossa meta é alcançar 46 pontos para nos livrarmos do perigo de voltar à Série B. Se é alcançada, vamos lutar por uma Sul-Americana. E, se tudo der certo, quem sabe até uma pré-Libertadores. E, num milagre, um G4, o Grêmio estava dando um passo de cada vez. E a tabela mostrava, ele sempre se mantinha ali, entre os seis primeiros colocados. Era um bom sinal, mas não dava para se empolgar, porque o elenco era curto e a temporada, a velha maratona brasileira. Já o Internacional, mais uma vez, não mostrou aquilo que dele se esperava no Brasileirão. Mas aí, deixava claro. sofremos dois acidentes, eliminações inesperadas no Gauchão e na Copa do Brasil. Então, agora, foco na Libertadores. E deixaram o Brasileirão de lado. E começaram a perder pontos que não poderiam perder. Só que, o que chamava a atenção era a diferença da forma de jogar no Brasileirão e a forma de jogar na Libertadores. É incrível. O Brasileirão é aquele time preguiçoso, cansado, nada a ver. Aquele toquinho para o lado, aquela falta de objetividade. Na Libertadores, era uma intensidade esmagadora. Parecia até outros jogadores com preparações físicas diferentes. De repente, estourou a bomba. Moledo flagrado no antidoping por Ostaína. E com certeza, com certeza, levantou a suspeita algo muito grave. O que estaria acontecendo? Seria esse possível doping demolido uma iniciativa individual? Ou poderia, sabe? Muitos levantaram essa leve, inclusive, o sofá de pobre. Meu Deus do céu! Os colorados caíram de pau. Vamos processar, vamos fazer, vamos acabar. Porque tudo isso é uma mentira, é um engano. porque inclusive já existe a contraprova. Moledo não será mais suspenso, basta apenas um documento para ele ser liberado para jogar. Bom, a fila daqueles que diziam que iam processar o sofá de pobre chegava em Belém do Pará, saindo de São Paulo. Só que na prática foi só o baoba. Um baoba já esperado que não havia o porquê desse desespero todo. Parecia que queriam colocar uma mordaça um cala a boca no forceps. assustar. Mas, mas poxa, todos pensavam da mesma forma. Alguns com mais veemência, outros com cautela, porque não era a primeira vez que o Internacional se via envolvido num escândalo igual. E o mais incrível, que o clube se colocou ao lado do jogador Palmas. Vamos apoiá-los, porque nós sabemos que nada disso está acontecendo, nem pode contar com o Internacional, blá, 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 blá. De repente, o tempo passa, e o Dópiné confirmado. De cara, o Internacional anunciou que Moledo já não estava mais nos planos do clube para 2024. Isso era o apoio que eles dariam. e o pior era algo muito grave. Poxa, pensem, mas a mídia, a mídia simplesmente fazia cara de paisagem e colocou o assunto na gaveta. Ninguém falou mais nada. Mas entre esses serás, essas dúvidas, essas desconfianças, era impressionante o futebol decepcionante que o Internacional começou a mostrar, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, que era o grande foco. A primeira fase do Colorado foi terrível. O time, o time patinou e quase não conseguiu classificar, fazendo parte de um dos grupos mais fracos da competição. e já começava ali o vamos mudar. O grande chefe, Mano Menezes, idolatrado no Brasileirão 2022, mostrava que não conseguia mais acertar a mão. A maionese estava desandando. E aquele propósito de respeitar a dívida e não gastar mais do que o clube poderia bancar, foi por água abaixo. E no meio da temporada, Barcelos abriu os cofres e trouxe jogadores renomados, Rocher, Leu, Guaio, Valência, Arangues, que vieram compor um Alain Patrick que já estava jogando muito, um Wanderson. Luiz Adriano que chegou como o grande, simplesmente foi deixado de lado porque não deu, não ofereceu aquilo que ele se esperava. E aqueles jogadores da base, os jovens concretados, tipo Alemão, Luca, que eram vistos assim como as grandes revelações que teriam caminhão de dinheiro para o clube na hora da negociação, também preteridos. Pedro Henrique, o destaque do campeonato gaúcho, de repente foi para a reserva. Mudou tudo. mas mudou sem mudar muito. Porque é claro, ah, é isso que a administração torce grandes jogadores sem gastar nada, poxa. E outra, a folha de pagamento corrado está ali, controlada, vai abaixar dos dois dígitos, chegará a oito milhões de reais, poxa. Será que a administração Barcelos pensa que lida com criança, quer brincar com a nossa inteligência? Isso é impossível. Tudo bem que aqueles jogadores, por questões contratuais, chegassem por pouco, dinheiro pouco, entre aspas. Mas não jogariam por salários muito menores que aqueles que ganhavam na Europa ou em outros países de outros continentes. Poxa, o marketing colorado começou a mentir descaradamente. Claro, que a farsa, a farsa durou pouco e se descobriu que a folha colorada já se aproximava dos vinte milhões, muito além do que o clube poderia bancar e conseguir os torcedores com ciência. O que Barcelos tem na cabeça? Ele simplesmente dizia, não, isso aí, essa diferença, esse rombo, nós vamos pagar tranquilamente com o título da Libertadores. Olha só, ele já contava com o ovo no orifício do entrepernas traseiro do Galinácio. Ele estava apostando e não investindo, não administrando. E claro, se ele obtivesse sucesso, seria o maior presidente da história, mas do contrário a coisa que... Na primeira fase, o Inter chegou ao mata-mata, pegou o River Plate, mas igual que já tinha acontecido nos jogos do grupo, ele mostrava uma sorte de campeão, porque era impressionante, os resultados nada tinham a ver com o futebol apresentado. e esse detalhe saltou aos olhos do primeiro adversário a ser enfrentado o poderoso o River Plate, o Internacional, foi a Belo Horizonte e já deveria ter levado uns 3-4, chegar morto em casa. Ele embolou o Grêmio contra o Cruzeiro na primeira partida do mata-mata da Copa do Brasil, mas uma grande atuação de Rocher e o dedo do sobrenatural de Almeida, o Inter deu uma cabeçada a gol, com Valencia fez, e o River Plate depois de perder um caminhão de gol saiu com a vitória 2x1, pô, 2x1 está vivo, chega no Beira Rio, também não apresenta aquele futebol esperado, voltou a ser o Inter de sempre, no primeiro tempo uma correria, uma intensidade, fez 2x0, parecia que ia matar, mas no segundo tempo quem morria era ele. O River foi lá, fez o seu gol, vai para os pênaltis e essa disputa, creio que dispensa apresentações, não precisamos repetir, foi algo assim que os deuses da bola disseram, não, quem vai passar era o Inter e ele passou. E ele passou e a sorte de campeão também se apresentava de uma forma indireta, porque o Bolívar eliminou Palmeiras, pasmem, o Olímpia eliminou Flamengo, pasmem, então o caminho colorado ficou mais curto, aí eles foram passando de fase, chegaram a semifinal, pronto, para eles o título já estava, sabe, não tinha mais o que dizer, faixa no peito, imaginem, os grandes adversários estavam fora, o Inter era melhor, porque o Boca era um clube decadente, o Fluminense não existe na Libertadores, faltou humildade e faltou entender que Boca e Fluminense, apesar de todos os problemas, as limitações, eram times que estavam melhores que o Inter, pois os resultados colorados, mais uma vez, estavam acima do futebol apresentado e, sofá de pobre, avisava a torcida colorada, menos, prestem atenção, o choque de realidade virá, assim, com requintes de crueldade, o Inter não tem time para chegar, e pior, cuidem, sim, da saúde financeira do seu clube, porque o que esse presidente está fazendo é loucura, dinheiro não aceita desaforo, mais uma vez, pedradas, deboches, esculachos, desqualificação ao canal, aí veio o Fluminense, no primeiro jogo no Maracanã, uma expulsão até hoje, digamos assim, meio que estranha, lateral, tricolor carioca, o Inter teve o jogo na mão, aí a moeda reverteu e poderia ter saído classificado do Maracanã, vencia de 2 a 0, ao invés de ir para cima e matar, o time, do chefe Cudê, que no meio da temporada substituiu o escorraçado Mano Menezes, que saiu vaiado, saiu criticado, logo esqueceram tudo que ele fez pelo Inter em 2022, pois bem, o time do mestre Cudê, o maior dos maiores, porque o Inter tem essa característica, se está no Beira Rio, não importa, é o melhor, recuou, recuou e esqueceu de Cano, Cano descontou, Fluminense chegou em Porto Alegre, vivo, tomou-lhe um gol de saída, a explosão do Beira Rio foi algo assim, sabe, incomparável, era emoção, era certeza do título, já, o Boca, ou quem viesse, não existia, era o Inter, o título era do Inter, porque tinha o melhor time, bastava, dizem que o melhor time começa pelo goleiro, nós temos Roche, nós temos Valência, que se transformou no maior atacante da face da terra e na hora do vamos ver, o tal do Valência mostrou sua grande deficiência, é um belo jogador, é um belo atacante, faz muito gols, mas o que perde de gols é brincadeira, ele perdeu gols decisivos, só que o Fluminense foi cirúrgico, virou e venceu o Internacional, eliminou o Colorado dentro de casa sem precisar dos pênaltis, a casa desabou, só que de repente veio o grande Marcelo, aquela coisa de política, porque ele quer administrar um clube da mesma forma que faz política, mas são, tá, são situações diferentes, disse, não, caímos na Libertadores, mas agora vamos nos mobilizar e buscar algo maior no Brasileirão, vamos para a competição em 2024, e aí o título seria nosso, o Internacional comprou essa babuzeira, a sequência do Brasileirão veio, o time patinou, 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 e hoje, na 34ª rodada, ainda não tem os pontos necessários para fugir do risco do rebaixamento, vai cair, eu honestamente acho muito difícil, tem times muito piores que as deles, mas se bobear, se ficar nessa de a gente decide na próxima, ou em casa a gente decide, olha, aqueles fracos que estavam longe, já podem ser vistos no retrovisor, mas não é vitória, já dá o alívio colorado, só que daí vem o seguinte, está marcando o passo, talvez nem na Sul-Americana chegue em 2024, que como bancar um elenco caro do jeito que tem, sem o dinheiro da Comemol, a situação colorada está terrível, para complicar ano de eleição do clube, política dividida, o presidente concentrado só em se reeleger, fazendo propaganda, a gente só vê, a Inter vai contratar fulano, vai contratar beltano, vai contratar ciclano, quando a gente sabe que 99% é balela, e o que se espera mesmo, é que após as eleições, seja anunciado um desmanche no elenco, caso o time não chegue na Sul-Americana, aí será apenas mais um choque de realidade, e o Grêmio novo brasileiro, em paralelo vinha ali, o seu passinho, sem ser manchete, muito pelo contrário, as manchetes, sabe, do Grêmio era, Soares vai sair, Renato vai sair, bom, a gente abriu o jornal, era a notícia, a saída 3.218 de Soares, 4.614 de Renato, porque o Grêmio está endividado, porque o Grêmio está em dificuldade, eles queriam só colocar coisas ruins, vender crise no tricolor, parecia que o Grêmio no meio do ano estava acabado, pronto, acabou a temporada, está bem colocado na tabela maior, vai cair, e vai para a segunda divisão, essa era a imagem, e o Grêmio ia ali, se arrastando, se arrastando, sem brilho, volta a dizer, não decepcionando, porque dele muito pouco se esperava, mas também, longe de empolgar, no final do primeiro turno, estava a 13 pontos do Botafogo, bom o Botafogo, Botafogo garotinho a ser batido, seria campeão com várias rodadas de antecedência, vamos esquecer o título, mas Sofá avisou, se vocês não viram o vídeo, vamos lá na nossa playlist, nós colocamos, no início do segundo turno, o campeonato ainda não acabou, o Botafogo é fogo de páreo, é cavalo paraguaio, está caindo, nossa senhora, mas eles uma vez fomos arrebentados, e ainda dizíamos, a chegada, a chegada será emocionante, terá 4 ou 5 times disputando o título, o time da Estrela Solitária poderá até ser campeão, sem problema, mas não com essa facilidade que todos pensam, e o segundo turno começa, e o Botafogo mostra que realmente não tinha fôlego, e faz uma das piores campanhas entre todos os participantes, e o Grêmio vinha ali, devagarinho, devagarinho, ninguém falava no Grêmio, não empolgava, mas ganhava seus jogos em casa, não ganhava nada fora, quando ia jogar fora, perdia para todo mundo, levava a goleada, era visto assim como um time que ninguém entendia como é que estava na posição que estava, e aí de repente, com a queda do Botafogo, a combinação de resultados, o Grêmio, na 32ª rodada, vai para o Rio de Janeiro, enfrentar o líder, e conquista uma vitória empolgante, com a assinatura de Luizito Soares, 4 a 3, e olha, de repente, todo mundo acordou, espera um pouquinho, o Grêmio, se vencer o Corinthians em casa, na rodada 33, dependendo do que acontecer em paralelo, poderá sim assumir a liderança do campeonato, claro, uma liderança relativa, porque Bragantino, Botafogo, o Flamengo tinham jogos a menos, mas se ele vencesse o Corinthians, o que não era assim uma missão tão absurda, já que o timão de São Paulo vinha cá pengando, e o Grêmio fazia a diferença dentro de casa, o tricolor seria líder, dormiria líder, algo inacreditável, e o Grêmio vai enfrentar o Corinthians, com 10 minutos de jogo, fica em vantagem numérica, e cai novamente, naquela máxima já conhecida, que Renato não sabe montar um time, para vencer bloqueios, e o Grêmio perdeu, perdeu, foi uma decepção, mas não que se achava assim, o Grêmio é favorito ao time, mesmo que fosse assim, uma coisa temporária, seria bom ver o tricolor lá em cima, depois de voltar da Série B, depois de todas as dificuldades, principalmente se comparando, com as campanhas de Bahia, Cruzeiro, e Vasco, os outros que subiram para a Série A, em 2023, estavam lutando para não cair, seria assim a cereja do bolo da temporada, o colírio nos olhos da alma dos Grêmistas, mas o Grêmio perdeu, e o pior, veio a semana FIFA, e aqueles que tinham jogos a cumprir, cumpriram, e não fizeram os pontos, aí sim, aí a coisa júdiou, pois se o Grêmio tivesse vencido o Corinthians, na 34ª rodada, seria o líder do Brasileirão, com todas as equipes, com 34 pontos, estaria empatado com o Palmeiras, com 62, mas levaria vantagem no critério das vitórias, teria uma vitória a mais, até essa vantagem ele perdeu, na derrota contra o Corinthians, então sem dúvida alguma, para a empolgação, foi um choque de realidade, mas a diretoria, continuava tranquila como continuou, pois a grande meta é a Libertadores, e pasmem, a pré, já está praticamente garantida de forma matemática, o G4, ele ainda terá que conquistar pontos, mas daí vem a velha história, mas se o Grêmio for a Belo Horizonte, enfrentar o Atlético Mineiro, na 35ª rodada, e conseguir outra vitória, do tamanho que era da conquistada, contra o Botafogo, tão inesperada, mas histórica, ele volta a ter 62 pontos, Palmeiras, Flamengo, os rivais diretos, também tem seus problemas, ninguém garante que vão ganhar todos os pontos, o Grêmio estará de novo no páreo, matematicamente sim, mas a diretoria, não quer nem pensar nessa possibilidade, porque sabe das diferenças técnicas, sabe também das diferenças dentro e fora, de campo, sempre tem aquela coisa CBF, a Pito Amigo, sempre tem aquela história, então quer se concentrar naquilo que veio buscar, a classificação para Libertadores da América. Então, essa é a retrospectiva, essa é a realidade, um caminho longo, de quatro jogos, que irão dar números finais, mas pelo menos, agora, no final de novembro, o que está aí, que ninguém pode contestar, é que o Internacional, começou, com a grande equipe do Rio Grande do Sul, e o Grêmio, contra como, um time que iria se arrastar, e o resultado, em campo, foi que em todas as competições, que o Grêmio, participou, ficou à frente do rival, e no campeonato à parte, chamado Grenal, venceu dois, e perdeu um. Então, para os gaúchos, resta lamentável, que definitivamente, o futebol do estado, está um patamar abaixo, mas, para os gremistas, tem, a certeza, quase se formando, que o clube, o time, está se reconstruindo, e o Grêmio, voltou. Já para os colorados, está na hora, de abandonar a euforia, encarar a realidade, e ver, que igual ao rival, o time do Beira Rio, tem um longo trabalho, de reconstrução, para fazer, porque do jeito que está, não chegará, em lugar nenhum. E aí E aí E aí E aí E aí E aí